A quinta-feira foi marcada por muitos gols na terceira rodada da segunda Copa TV Plan Supermercado Arco-Íris de Futsal. Mas os gols só saíram no segundo jogo, pois a equipe da locomotiva não compareceu e o São Domingos está classificado por W.O. A partida das oito e meia da noite entre River e Samichel teve oito gols, sete deles marcados pelo River, que garantiu a classificação com gols de Lincoln, Jonathan, Guilherme e Matheus. O Samichel diminuiu com o gol de Fábio, mas não houve tempo para a reação.